O Norival está entre os quase 30 milhões de brasileiros que devem declarar o imposto de renda nesse ano. Para evitar dor de cabeça durante o processo, ele contou com a solidariedade dos alunos de uma universidade em São Paulo. E minha esposa foi na internet e buscou um pessoal que precisava de 2 kg de alimento para fazer o imposto de renda da minha esposa e eu vim aqui. O que está achando do atendimento? É de 0 a 10 mil. A iniciativa atende exclusivamente pessoas com rendimentos de até 60 mil reais por ano. Depois de um agendamento prévio por telefone, o contribuinte passa por uma triagem, esclarece as dúvidas relacionadas à declaração do imposto de renda e então presta contas à Receita Federal. Para ser atendido, basta trazer 2 kg de alimentos não perecíveis. Essa iniciativa do imposto de renda solidário surgiu com o objetivo de atender os contribuintes que não tem condições de elaborar a própria declaração ou quem tem alguma dificuldade ou dúvida. E os alunos do Mackenzie acabam apoiando nesse tipo de atividade. Além de colocar em prática o que aprendem na sala de aula, os estudantes exercitam a cidadania. Essa ação é muito importante porque a gente pode ajudar os contribuintes que não tem a condição de pagar um contador, de conseguir fazer o imposto de renda por fora. A gente ajuda as pessoas que não tem tanta facilidade com a tecnologia e uma coisa que é importante, que é pagar os tributos que são necessários e também movimenta um pouco da economia. Eu acho uma ação importante porque a gente ajuda a declarar pessoas de baixa renda, elas não têm condições. Eu acho importante porque, porventura, se eu arrumar alguma vaga de emprego, pode me beneficiar muito na área que eu desejo atuar, que é a área de tributos. A Ivonice aprovou o atendimento dos alunos. Ajuda muito a população, me ajudou já várias, já é a primeira vez que eu venho e o atendimento é excelente. Os alunos ficam na Universidade Mackenzie, em São Paulo, até o dia 20 de abril, de segunda a sábado. É só agendar o horário pelo telefone 2766 7047. Não esquece, hein? Pedro Málaga, para a Rede Vida de Televisão.